Tropa, mais uma açãozinha para vocês aí, certo rapaziada? Essa ação está rolando aí rapaziada, de duas bikes Aero 20 e um iPhone 12 por apenas 20 centavos Clica no primeiro link da descrição, já pega seus bilhetes, fechou tropa? Porque essas duas bikes ficam zero, ó Duas bikes Aero 20 e um iPhone 12 por apenas 20 centavos, só aqui no perfil, beleza? Então já clica aí no link porque 50% já foi vendido, a gente vai estar enviando para qualquer lugar do Brasil aí, fechou tropa? Duas bikes, mais um iPhone 12 por apenas 20 centavos, fechou? Então fica com o vídeozão e acompanha rapaziada, corre porque são poucos bilhetes, hein? Aqui vamos Olha o que está chegando para nós, olha o que está chegando para nós Ah, moleque Ai, caramba Tropa, chegou cachorro, chegou aqui o bancozão, hein? Estão esperados, hein? Então, acompanha aí, que no decorrer do vídeo é a montagem dele, fechou? É nóis Tropinha, então chegou o nosso bancozão em DDK aí Muita gente deixou nos comentários para encontrar o banco DDK Então comprei, moleque, está aqui, ó Chegou, certo? Então já deixe nos comentários qual o próximo acessório para a gente comprar para a nossa Drop X, hein, mano? Eu vou abrir aqui, aí depois a gente está a decorrer montando lá em casa, fechou tropa? Então deixa o likezão, bora botar uma meta de mil likes nesse vídeo Para a gente estar trazendo vídeo todo dia no canal, fechou rapaziada? Então vamos que o macho negaçou Acho que o comprovante de mim, ó Comprovante não, esse aqui é o coisado Nota fiscal, né, moleque? Nota fiscal Agora bora abrir aqui, cuidado, né, para a gente não cortar O nosso banco, moleque doido O negócio é bom É, o negócio é diferenciado Ximare Ximare, moleque Ai, Cali Agora a bunda vai ficar nas nuvens agora Pô, moleque, agora sim, moleque doido Ah, moleque doido Esse aqui é top, hein, ó Ela é em costura ainda, né? Olha Aí, tropa É brabo Será que é que é Renal Grael? É eu, lógico, né? Só tem um peitinho nele Tá doido, é que é Renal Grael? É eu, louco Vai rasgar Aí, tropa Zero, hein, moleque Ó Diferenciado, hein, doido Tudo parafusado, né, ó Rapaz Esse aqui é louco, hein, moleque Esse aqui é brabo Massinho, viado, ó Agora ele tá um pouco duro, né, porque Mas Aí, pega aí Agora é só grau louco, moleque Ó Tu é doido Top, né, não? Show de bola, hein, tropa Cadê o nomezinho? DDK, mostra aí para os caras verem, né? Porque senão eu falaria, né, DDK não, isso aí É, não, aí, ó Então toma, garoto DDK, cachorro Toma, seu doido Toma Agora sim a Drop X vai ter um DDKzão louco E não foi só isso que eu comprei, não, hein Agora é grau estilo Gabriel Milgrau, moleque Segura aí, segura aí Segura isso aí É, moleque Aí ele mandou uma reservuzinha para nós Herculando bikes A gente ainda foi patrocinado, mas Parece que é... Ah, não, não refletiu É, não É Fechou? Vamos estar botando a bike aí depois O adesivozinho aqui da Gils, ó Ó Ixi Gils BR, moleque Tá, pô, fechou Sabe por que eu vi o adesivo da Gils? Porque eu comprei uns punhos da Gils, moleque Ora Não sei o que é esse aqui não, mas Vi um adesivozinho pequeno aqui Comprei uns punhos Ah, pô, isso aqui é, ó Ah, moleque doido Comprei, troca, ó Manopulazinha da Gils Vermelho camuflado com preto, cachorro Ah, moleque doido Bora ver para nós ver como é que é, né Mano Ah, pô, isso aqui é diferenciado, hein Tu é doiditinho Olha o tamanho do bicho, hein A porra é grande, hein Comparado com esse, ó Ah, pô Mas tem que rasgar ele mesmo Rasgar pra quê? Pera, mas pra colocar Ah, não, mas aqui Esse negócio que sai, ó Sai Ah, vai pôr os pezinhos, né É Ah, não, mas sai, ó Sai mesmo Você tem que rasgar, tá, né É doido, vai rasgar Cheirosinho, zero bala Tu é doido Quero saber como é que vai ficar na Drop X Vai ficar show de bola, mano Deixa nos comentários aí, rapaziada Qual os seus acessórios Porque, tropa, eu tava pensando de comprar uma mesinha Gils Curta E um guidom voador Gils Tá ligado? Isso aí, voando Ó Então, tropa Essas foram as peças que chegou pra nós aí Certo, rapaziada Deixa o likezão Fechou? Se inscreve no caso você não é inscrito, mano Então, talvez a gente vai estar dando continuidade aí Na montagem das peças que a gente chega lá em casa Fechou? Então é nóis Acompanha aí Aí, rapaziada Chegamos aqui em casa já, mano E vamos começar a montagem aí das peças novas Da minha bike Drop X, rapaziada Já tô aqui Já peguei a chave que a gente vai estar usando É uma chave 13 E uma chave 14, rapaziada Tá aqui, ó Já tô com a Drop X aqui E a gente vai ter que botar os punhozinhos Apesar que esses punho aqui são top, mano Da GTS Não faz calo não, na mão São show Tá bom? Top demais E vamos tirar essa cela aqui, meu Essa cela aqui, mano Tu é doido Pensa numa celazinha ruim, rapaziada Não é querendo desmerecer, não Mas essa cela aqui é seca, moleque Olha Ainda nem macia Isso aqui dá calo Fechou? Já tamo com um bancozão DDK aqui Original, moleque E esse aqui, rapaziada É o mais custo-benefício que eu encontrei Tá bom? Vou tá deixando aí o arroba da loja que eu comprei Aqui, ó Lá no Herculano Bikes, mano No precinho, tropa Banco DDK Então eu quero que vocês sigam muito lá a loja Tá? E ficam por dentro, mano Das promoção Porque do nada ele solta a promoção dos bancos DDK Fio, original, tá? Só peça de qualidade você encontra lá, mano Fechou? Então, rapaziada É mais uma parceria zona aí que a gente tá fechando Certo? Aqui pro canal Com a loja zona aí de bike Espero que dê certo Então já corre lá Compra suas peças Lá vende punho de gil Vende tudo, rapaziada Vende tudo no precinho E envia pra todo o Brasil Fechou? Tá deixando o Instagram aí na descrição Quem quiser seguir, confere lá, rapaziada É só ir lá Porque eles enviam pra todo o lugar do Brasil, mano Sem burocracia Fechou, tropa? Então, vamos de marcha Porque vamos começar aqui Colocar o que é primeiro O DDK, cachorro Porque eu tô ansioso Pra colocar esse DDK Aqui, moleque Não sei nem como é que vai ficar, mano Mas certeza Vai ficar top Do nada Eu bati o banco na testa Eu sou louco Então vamos de marcha Vou colocar aqui no tripé E acompanha, rapaziada Aí, tropa Vamos começar aqui, né, mano Tirando Essa cela zona aqui Ela tá alta, rapaziada Mas vou abaixar, mano Beleza? Então Vamos começar afogando Essa cela aqui, ó Deixa eu acolher assim Foga pra cá, meio Tô só com medo Desse parafuso estourar, mano Era nem pra me ter falado isso Porque toda vez que eu falo Acontece Mas se estourar Nós compro outro Beleza? Então vamos de marcha aqui Então vai deixando o like aqui, rapaziada A meta de mil likes nesse vídeo Tá bom? E já deixa nos comentários aí Quais as próximas peças Fechou, rapaziada? O que vocês querem que eu traga Pra tá colocando Na tropa x-zona, mano De manobras Fechou, família? Então Um de marcha Tirei essa cela aqui Vamos colocar a outra, mano Vamos começar a colocar aqui as peças, né? Deixa eu só ver se eu vou colocar ele assim Ele vai ser assim mesmo Sem dó, moleque Você tá doido? Ai, rapaziada E vou abaixar assim Não, abaixar nada Deixa logo, abaixar logo Olha a diferença já Ah, mas tá horrível, né? Nessa altura aí o canote Vou abaixar aqui, moleque Vou abaixar certinho Tá ligado também? Pra não dar bem, ó Deixa eu ver se tá certinho ainda Correto Só abaixar ele um pouquinho aqui, ó Eu quero deixar ele naquele naipe Pra não mandar aqueles grauzão Acho que ele tá bom Assim, ó Né? Porque pro grau tem que tá um pouco inclinado pra frente É só cochar aqui, mano Vai apertar mais que isso não Porque pode quebrar Agora, moleque É só abaixar a cela aqui Você tá doido, ó Ô, tá baita, moleque Vou abaixar aqui pra não folgar Vou passar um pano aqui Foi, moleque CDKzinho instalado Toma Tá, pô Outra bike, moleque Outra bike, moleque Cê tá louco Toma, Ju Deixei um pouco inclinado assim Porque fica bom pro cara dar o grau, né? O cara fica bem apoiado daí, ó Mas, uau A diferença, moleque Olha Outra bike, hein? É porque nem coloquei os punhos da Ju Ainda, vamos colocar os punhos da Ju Vou ter que botar esse aqui mais pra lá Olha o tamanho desse punho da Ju Olha a diferença Ah, poxa Quase um dedo que passa, hein? Mas Eu vou ter que tirar esse aqui também, ó Borrachinha de vedação Vou guardar Fica no guidão, né? Porque tem um pezinho Vamos aqui, ó Sem dó Ah, moleque Agora esse aqui é Vamos botar aí, hein? Pera aí Só se moiar Entra na mesa Não Que não é De esponja Agora o que é que eu boto aqui dentro? Vou resolver esse problema aqui Já volto aí Tropinha Peguei aqui já, ó L5 Vou afogar aqui o hidráulico E colocar ele mais pra lá, ó Vou deixar ele afogado aqui, né? Pra gente tá Colocando nosso punho Mas agora eu quero ver Como é que a gente vai colocar esse punho aqui Porque Moleque, o bicho aqui é É duro a gente colocar, ó Aí, ó Botei uma aguazinha aqui dentro aqui Bora ver se ele vai entrar mais nisso, né? É pra entrar, não sei, mano Deixa eu ver aqui É, rapaziada Quanto vocês for colocar um punhozinho Bota um pouquinho de água aqui Resolve, hein? Aí, moleque Show Foi Que punho é esse, moleque? Agora eu vou colocar o outro lado, né? Tá maluco, viado Rapaz, que tá chique, mano Vou moer aqui O outro aqui Já volto aí Na verdade A gente tem que tirar o pezinho, então Aí, ó A gente tira o pezinho aqui Vamos moer agora ali Já volto E aí Nãoацию Tá maluco, viado Louco, viado Aí rapaziada, vou tirar esse aqui Vou colocar esse Assim ó Dá uma batida assim Aí vai indo Foi Tá bom, show da bike Agora vamos colocar os pezinhos de volta Naquele modelo Pronto, os pezinhos firmes A gente volta um pouquinho o punho Pronto Ah poxa, que bike, mano Agora, família Que bike, moleque Que bike Cê tá doido, moleque Vamos colocar o pezinho Naquele naipe Fechou? Olha só isso Firme Bota um pouquinho o punho Pronto, agora a gente vai coxar aqui o freio Nossa Que bike, moleque O freio vai ficar aqui assim Tô gostando de lá embaixo Aqui ó Que bike, moleque Aí rapaziada Agora vamos acochar aqui o passador de marcha Moleque Já era, mano Bike finalizado, hein Peça Trocada Aqui ó Acochar o passador de marcha Né? Aí ó Foi, filho Pronto Já era, esqueço Finalizada Porra, moleque Ah poxa, mano Se liga E aí, gostou próprio Achei nesse comentário aí, hein Olha esse banco, moleque Olha essa bike agora Tá louco ou não tá? Fala aí Agora vou dar um teste nela, hein Ver se ficou bom de verdade Rapaziada Ah rapaziada Vocês estão ligados que veio, mano O adesivozinho, ó Herculano Bikes Esse adesivo aqui Eu vou com certeza colocar na minha bikezinha, mano Na dropzinha, hein Só um lugarzinho pra colocar eles aqui Adesivozinho, certo? Então, ó Aí você toma Vou colocar aqui, ó Deixa eu ver Colocar aqui, ó Aqui, família Ó Toma Vai ficar a chave Aí rapaziada Adesivozinho colocado, hein, mano Vou colocar só de um lado Esse outro aqui Vou dar pro Pra algum dos manos aí Na hora que chegar Os moleque Fechou? Então vamos fazer aquele testezão E ver como foi que a bikezona ficou, moleque Eita, pô Agora a manobra sai, hein, mano Sai ou não sai? Fala aí Aí, tropa, ó Bikezinho tá aqui Outra bike, viu? Vou mandar um grauzinho aqui, ó Fechou? O tecido tá batendo, hein? Não sei o que é isso não Mas Relaxa, vou mandar um grau Que bom que a pauta Muito bom, mano O problema que eu vou fazer pra vocês Tá folgando aqui, ó Parece que já tá folgado Mas aí depois a gente vai trocar o canote Fechou? Top demais, hein, mano Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já clica muito no like aí Se inscreve no canal Só se você não tá chegando agora Fechou a tropa Porque a bike dela ficou top, hein? Olha Ficou não? Essa drop tá show, mano Tu é louco, rapaz Olha isso, cara Olha Fala que essa drop não tá top agora Sem mentira Tu é doido Tá muito top, tropa Então deixa o likezão Bora bater o meta de mil likes E já deixe nos comentários Qual a próxima peça Que vocês querem que eu peça, mano Tá bom? Pra nossa drop xzana aí de manobra Fechou, rapaziada? Já se inscreve no canal Ativa sem dar notificação Tá assistindo vídeo todo dia, mano Tamo começando aí a fazer os treinos aí Mandar algumas manobras diferenciadas Tá ligado, rapaziada? E eu tenho um freio, mano Que eu vou conseguir, né, mano Entendeu? Nada é impossível Então já tô treinando Mandar umas manobras aí Vamos começar devagar, né, mano Porque eu nunca mandei manobra diferenciada Assim, nesse tipo de bike aqui, né Bikes, assim, de, sei lá Diferenciada Entendeu? Nunca andei com freio hidráulico também Primeira vez Entendeu? Primeira bike com freio hidráulico Que eu tenho É essa Tem que pegar a manhã dos freios Entendeu? Então é nóis Tamo junto, minha tropa Me segue lá no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo na tela aí Fechou? Pra você não tá perdendo mais nenhum conteúdo Porque lá eu posto coisas Que eu não posto aqui no canal Eu posto lá no meu Instagram Então corre lá e me segue Tá deixando o link na descrição Fechou, tropa? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, rapaziada Valeu, tropa Agora eu vou aproveitar minha bike aqui, né, moleque? Ó Apura Aí você tomou, hein De caso, aí fez a diferença Olha Show, hein É nóis, família Tamo junto É nóis, família